Sem enrolação, vamos agora para o que interessa, tá? Até que enfim, acabando a data FIFA e agora a gente vai ter um pouco mais de jogos aqui para trabalhar a partir de sexta-feira. O primeiro jogo do dia é o Neon Berlin e Colônia na Bundesliga. Colônia e o Neon Berlin dificilmente vão brigar por uma vaga na Champions, tá? É um jogo de bastante desinteresse das duas equipes. Porém, aqui o painel, ele está indicando o Under 2,5 FT com uma probabilidade bastante interessante. A odd oferecida é 1,92 versus 1,82 versus a odd histórica, tá? O Under 2,5 FT, ele tem acontecido 50% dos casos no Neon Berlin e 60% dos casos no Colônia, tá? Por ser um jogo de desinteresse, talvez seja uma odd interessante. Caso o jogo comece bastante movimentado, a odd do Over 0,5 HT está bastante interessante também, tá? O Over 0,5 HT aconteceu em 80% dos casos no Neon Berlin e 60% dos casos no Colônia, tá? Os dois times vêm de uma race bastante irregular, né? Mas acredito que possa ser um jogo ou completamente desinteressado ou com o primeiro tempo voando que dê para pegar esse Over Limit aí no primeiro tempo, tá? Segundo jogo, Championship, Hull City, Huddersfield. O Hull City é um time muito ruim, não está brigando por nada. Huddersfield é um time já um pouquinho melhor. Acredito que a odd do favorito está bastante interessante aqui o painel, está mostrando. Porém, acredito que tem muito mais valor. Esse lei ao azarão, que seria o Hull City numa odd de 2,92, acho muito interessante, tá? Se o Hull City sair na frente do placar, vai ser muito difícil o Huddersfield fazer essa virada. O Hull City é um time chato quando ele está na liderança. Porém, se o Huddersfield der padrão, acho interessante esse lei azarão, tá? O Under 0,5 FT é interessante porque é uma odd que tem aqui 5, histórica, e a Betfair está oferecendo 8,80, tá? Under 0,5 FT em 20% dos jogos do Hull City e Under 0,5 FT em 20% dos jogos do Huddersfield, tá? Essa odd deveria estar bem próxima de 5, ela está 8,80. Caso você queira fazer um scout, essa odd, ela deve se ajustar rapidamente, tá? Dresden e Schalke 04, tá? Bundesliga 2, Schalke 04 é um time muito melhor do que o Dresden, já está brigando pela classificação, tá? Acredito que o Schalke 04 deve vir para cima, mas não é um time que marca muitos gols, tá? O Schalke 04 normalmente, ele demora para marcar o primeiro gol, normalmente final do primeiro tempo, começo do segundo tempo, então acredito que o Under 2,5 FT, mesmo aqui o painel não dando um valor em termos de odd, eu acho que é interessante. E caso o jogo fique movimentado no segundo tempo, você consegue pegar esse Over 1,5 FT, talvez para sair em free bet, tá? E o último jogo do dia, Ingolstá e Aui, tá? Também são dois times que não estão brigando por mais nada, não tem chance de classificação, porém depende muito da postura deles, né? Se os times jogarem sem nenhuma técnica defensiva muito aguçada, pode ser um jogo para gols. O histórico não mostra que é um jogo para gols, porém por ser um jogo que praticamente vai ser um amistoso, pode ter bastante valor aqui essa odd do Over 2,5 FT e a odd do 0,5 HT, tá bom? Se você não entende esse painel, vou deixar o link aqui embaixo para te explicar e eu vou continuar agora o método punter, o dia 7, agora vou fazer até o dia 30 e no dia 10 eu vou tentar fazer um resumão do que o painel acertou, o que o painel errou, tá bom? Muito obrigado, até a próxima, forte abraço! Tchau! Tchau!